Nós vivemos em um condomínio que porteiro e visitante votam. O porteiro quer que tenha mais porteiros, tem cocaína e buffet pro porteiro e puta pro porteiro. É isso que ele vai votar ou não? Até o condomínio colapsar, que é o que tá acontecendo. Não é mentira o que eu tô dizendo ou não? Não, não é mentira. É isso ou não é? É isso aí. É isso aí. Nós estamos vivendo um momento tenso na humanidade. O professor Olavo falava que o controle tá chegando num nível que, se você falasse para um dos maiores ditadores no passado, que você tinha todas as informações da pessoa no exato momento que ela tá, o cara ia cair pra trás, assustado. Pois é, já tem países aí que tem mais câmeras do que a gente. Cada celular é uma câmera que, inclusive, capta áudio e tudo mais. A tendência é de se aumentar ou diminuir? Aumentar, né? Pois é. Quem tiver Bitcoin vai poder morar onde quiser. Quem não tiver vai ter que morar onde puder, não é isso? Faltam 10 minutos pro horário combinado. A gente vai estourar o horário combinado ou vamos fazer o pingue-pongue? Tá, conversa aqui. Agora nós temos 10 minutos aí, mais ou menos. Mas vamos ver se a gente faz o pingue-pongue pra ver se saiu... Então, conta pra ele o que é o pingue-pongue. Basicamente, a gente fala uma palavra e vocês citam o que sentem a partir daquela palavra. Um conceito e vocês citam. É o momento Marília Gabriela. Exatamente. É o pinga-fogo. Tem um outro programa aqui que é o pinga-fogo. Nós vamos fazer um pinga-fogo aqui rapidinho. Vai lá. Bom, começa com vocês aí. Deus. O que você sente, ué? O que significa pra você aí? Pode ser uma coisa, uma palavra também? O que é Deus pra você? A vida. É a vida. Pra você. O senhor é salvador. E a família. Família. Algo que devemos cultivar, né? É crescer e multiplicar. A base, né? A base. Jesus. Primeiro foi Deus, agora é Jesus Cristo. Ele foi o nosso senhor e salvador, né? Ele nos ajudou também. que a partir dele, todos os pecados que nós tivemos foram perdoados, né? Jesus é Deus, o senhor é salvador. Boa. Sabedoria. O maior ativo já criado na história da humanidade, né? Tá na frente do Bitcoin. Rapaz, o cara aceitar o Bitcoin, ele precisa de sabedoria. É mais importante ter arma ou saber atirar? Hein? É mais importante o quê? É porque saber... Se você saber atirar, você encontra uma arma, né? Agora, se você encontrar uma arma e não saber atirar, você não faz nada. Se você não souber manipular uma arma e eu souber, eu tomo de sua mão. Eu mato você com a arma que você vem me matar, não é isso? É isso. E sabedoria ou inteligência? Mas sabedoria. Inteligência é uma ativa como força, mas a força bruta, sem a técnica, não vale porra nenhuma, né? Eu já conversei com o professor Alexandre Costa várias vezes sobre isso. Rapaz, esse Hindenburg Melão é um cara de um potencial absurdo, porra. Esse cara devia ser bilionário, porra. Só que ele fica no interior aqui de São Paulo, cercado de pessoas que não estão, porra, dando as coisas... As condições, o cara fica preocupado em fazer contribuição pra porra de academia, que nunca vai aceitar ele, não é isso? Não podia estar cercado de caras que gostam de ganhar dinheiro. Imagina um cara desse, né? Ele é da onde? Como é o nome da cidade? Eu esqueci o nome da roça aqui. Aqui, porra, do interior de São Paulo. Aí ele acaba se nivelando por baixo. É isso, porra, o cara tem um que a gente acha, porra. O cara é o brasileiro mais inteligente já registrado em 500 anos, e o cara fica... Não, ele ganha dinheiro, ele tem um bootzinho de trade e tal, ele não tá dizendo que ele não ganha dinheiro, ele ganha dinheiro pra caralho. Tipo assim, ele bate mercado a porra toda, entendeu? Tem um esquema de copy trade, mas um cara do potencial dele, porra, puta que pariu, não é isso ou não? Tá. Assim como você vê os moleques, o cara forte pra caralho, tudo, agora você bota pra jogar bola, vamos ganhar dinheiro, o cara não tem interesse ou não treina, não é isso ou não? Não vale, porra, é potencial, inteligência é potencial, inteligência e força são potenciais. Sim, a sabedoria... Porra, não vai pra lugar nenhum, não é isso? E a sabedoria, então, é? Se a inteligência é potencial... É o ativo mais importante da humanidade, é o ativo mais importante. Quer falar sobre sabedoria? Não, e tem também até uma frase do Aristóteles, né, que é... Não somos o que repetidamente... Ou... Somos o que repetidamente fazemos, a excelência não é feito, um feito e sim um hábito. Ou se o cara tem um dom e não trabalha aquilo ali, ele não é nada, não. E inteligência artificial? Rapaz, é, os psicopatas, né, o pessoal do globalistas, eles acham como substituir os escravos por robôs, né? Que nessa década vão substituir todas as atividades digitais, médico, engenheiro, advogado, né, por bots, né? E que na década seguinte, todas as atividades, inclusive braçais de encanador, marceneiro, médico... Médico não, é, cirurgia vai ser feita por robôs. Não sei se isso é uma expectativa realista, não, mas muitas, muitas atividades, muitos empregos. Rapaz, a... A gente tava conversando hoje de manhã, inclusive, no hotel, né, com a Maria Plaza Hotel, né? Isso no lugar, a gente tava batendo papo com... Rapaz, metade do crescimento desse século no mundo foi da China. Ou na China, ou de efeitos deflacionários da China. Quase tudo que tá vendo aqui, tá mais barato porque existe a China, né? Sim. Essa tela, mesmo que isso não seja feito diretamente lá, coisas que fizeram isso, fizeram o mundo inteiro. A China vai repetir isso nos próximos 20 anos, envelhecendo, exponencial, com a população diminuindo? Hein? Não vai. Não vai. Porra. É isso. A única perspectiva de explosão, as únicas duas perspectivas de explosão de produtividade no mundo hoje, é a tecnologia, a inteligência artificial, que tá sendo capturada e pesadamente contaminada com a ideologia walker. Porra, até o Elon Musk tá escaldando, como é o nome lá do Google, né? Do Google. É isso. Inclusive, em cima de NVIDIA, NVIDIA, rapaz, tudo que a NVIDIA faz, as grandes vão engolir, velho. Esses caras, todo primeiro mercado tem um prêmio grande pra o pioneiro. Depois o grande vai aprender como faz copinho e abraço, né? Eu não compraria a ação da NVIDIA agora, acho que já deu, viu? Agora, não significa que a NVIDIA não vai ser a empresa que vai continuar existindo, relevante, e que a inteligência artificial, de fato, vai mudar pesadamente, vai mudar pesadamente como se faz programação, vai ter inteligência artificial programando mais barato do que a gente. Hoje em dia já existe programa que faz exame de vista mais preciso e melhor do que qualquer oftalmologista, que tem países, inclusive, que nem é profissional médico, né, pra fazer optometrista, né? Mas tem várias, tem leitura de imagem, puta merda, a máquina tá dando 10 a 0, agora é isso. Tem atividades de alta complexidade que nenhum humano vence um celular como xadrez, não é isso? O celular te dá cacete no xadrez, não é isso? Sim. Enfim, porque a regra é bem definida, é o objetivo. E tem atividades que criança de 2, 3 anos faz que nenhuma máquina faz. É isso. O quê? Agora, a partir disso, o pessoal tá querendo colocar renda universal, e aí? Só a favor. Inclusive, eu tenho um artigo com um cara chamado Felipe Herbs, eu já vou falar? Já. É isso, eu escrevi um artigo com ele em 2015, 2016, demonstrando que o governo podia dar um salário mínimo a todos os brasileiros, acabar com a pobreza, porque inclusive o índice de pobreza antigamente, que era próximo ao salário mínimo, que o Brasil tinha condição. Inclusive, aquele artigo explica como deveria acabar o INSS gradualmente, o SUS e a educação pública voluntariamente, dando dinheiro às pessoas a renunciar por isso. Eu acredito que a única maneira das pessoas, da maioria das pessoas, renunciar voluntariamente ao socialismo é a renda mínima universal. Mas não é incondicional. Tem que ser uma renda mínima universal condicional à renúncia dos seus direitos sociais e políticos. Se você é sustentado... E a criança manda na casa? Não. Não. Quem paga, manda, não é isso? Qualquer conta sabe disso. Tem algum... Tem algum... Tem algumas mandando. É. Não é isso ou não? É. A casa que a criança manda, a criança se destrói. Os pais se destroem. Perfeito. A pública é quem contribui e vota. Beleza, não tem problema nenhum. 80% das pessoas receberem 1.000, 2.000 reais por mês. Agora, cala a boca, não emite opinião nenhuma e não se meta na casa que você não sustenta. Nós vivemos em um condomínio que porteiro e visitante vota. O porteiro quer que tenha mais porteiros, tem cocaína e buffet pro porteiro e puta pro porteiro. É isso que ele vai votar ou não? Hein? Até o condomínio colapsar, que é o que tá acontecendo. É mentira o que eu tô dizendo ou não? Hein? Não, não é mentira. É isso ou não é? É isso aí. Se a gente pagar 2.000 reais pra cada parasita desse, meu irmão, parar de encher o... Você pode trabalhar. A gente paga pros caras não trabalharem, bicho. A gente paga pro cara ser vagabundo, né? Melhor pagar o cara não votar e não puder trabalhar. Olha, trabalhe, meu irmão. Não tem maneira nem a CS. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Vai cheirar de crack, de pedra. O que você quiser esse dinheiro, né? Isso vai tomar cachaça. Vai fazer o que você quiser com esse dinheiro. É ruim pro cara que tá recebendo, é ruim? Pra gente é ruim? Pro trabalho, o cara quiser contratar a gente? Não vai precisar mais existir direito trabalhista, bicho. O cara já tem mínimo existencial. Sim. Ou não? Sim. Não vai existir mais custo de INSS? Acabou, porra. Ia ser ruim um negócio desse? Recomendo altamente, viu? Do Substack lá do 381. Tem um artigo lá com o cara. Ele explica, inclusive, mais detalhadamente, inclusive com contabilidade da época de Dilma. Dizendo, olha, o dinheiro que o governo gasta hoje pra combater a pobreza não funciona. Tem não sei quantos milhões de pobres. Mas se fizesse isso, sem gastar um centavo a mais, inclusive arrecadaria mais e... São 200 bi por mês, né? 1.000 vezes 200. 1.200 bi por mês, 1.4%. 4.3 ao ano. Não, mas não é pra todo mundo. A gente tem esse... Mas a gente já tem esse dinheiro pra pagar. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Se for pra renunciar a tudo, a gente tem dinheiro. Você não vai querer votar? Você não vai querer emitir sua opinião publicamente? É calar a boca, é perder dinheiro político. Você vai querer emitir sua opinião ou não? Eu vou querer emitir, claro. Eu não vou receber. Não vou receber. Algumas pessoas... Sim. Mas o que eu quero dizer é que já tem dinheiro pra pagar isso. Meu filho tá fazendo medicina na federal, ele vai querer fazer medicina na federal ou receber 2.000 por mês? Quem tem um câncer vai querer SUS ou vai querer receber 2.000 por mês? Vai ter muita gente que vai preferir a porra dos cívios que existe. Você concorda comigo ou não? Sim, sim, sim. Ou não? Sim. Você tá num lugar que é a única escola que tem a pública, ainda eu lamento, mas meu filho vai pra escola pública, eu não vou receber 2.000 por mês, não é isso ou não? Você tá num lugar, um problema de saúde grave, caro, beleza, vai pro SUS, não é isso ou não? Nem todo mundo vai receber. O cara é preso, ele tem que receber esse dinheiro? Não, já que é preso, tá cadê? Mas o que eu quero dizer é que já tem dinheiro pra fazer isso, cara. Já tem dinheiro pra fazer isso aí. E saiu até uma pesquisa do Poder 360, se não me engano, acho que foi esse ano passado. Prime dinheiro, porque os caras imprimem em real, porra, real não vale porra, mas imprimem essa merda. Se não tem imprimem, né? Acabou, porra, bolsa fiscal, acabou o limite, acabou o porra, acabou o porra de recuperar de fiscal, o cara imprime isso aí, mas ele nem precisa imprimir, aperta o botão e bota mais três dígitos lá, rapaz, não é isso? É boa. Você viu a pesquisa do Poder 360 no ano passado? Existem, acho que são as 11 estados brasileiros aqui no Nordeste que existem mais pessoas recebendo bolsa familiar do que a gente trabalha. Sim, gente trabalhando, sim. É isso aí. O que falta agora é só essa galera perder os direitos políticos e sociais, né? É isso aí. Não, voluntariamente. Na hora que você mudar de ideia, pode voltar, tranquilo. Sim, sim. Quando isso, a porra quer ir pro SUS, beleza, você para de receber, vai pro SUS. Sim. Não tem problema nenhum. Passou no vestibular de medicina, opa, agora eu quero, vai, não tem problema nenhum. É voluntário, tem que ser. Mas a diferença de sexo gostoso e estupro, voluntariedade, a diferença entre comércio e voluntariedade, não é isso ou não? Boa, boa. Não é esse nosso critério ou não? É isso aí. É voluntário ou não? É isso ou não? É o consentimento. Jesus, porra, deixa isso muito claro. Você julgar transações, Jesus deixa claro na parábola dos faladores das vinhas que o direito do trabalho é satânico, diabólico. Não é bom o meu dinheiro, não posso fazer dele o que eu quiser? O que somos nós para interferir entre contratos de... É isso? Eu tinha perado. Quando eu digo isso para um conservador mesmo que quer fazer guerras de drogas, o cara fica doido, não é isso? Quando eu digo isso para um conservador que quer fazer guerras de drogas, eu digo, mas o dinheiro do traficante não é bom? Não é dele? Ele não pode fazer do dinheiro o que quiser, como diz Jesus aqui? Sim. O cara fica doido. Não, mas tem que proibir, não é isso ou não? E depois que você deu o dinheiro para o bêbado, o bêbado faz o que ele quiser com aquilo. É dele ou não é, porra? Pois é. Falando em dinheiro, pingue-pongue. Mas você justificou muito a sabedoria com a história de ganhar dinheiro. A sabedoria, né? É o maior tivo. Justificou. Mas assim, e aí então o que é o dinheiro? Dinheiro não é o único bem econômico. Dinheiro não é o único bem econômico. Qual moleque você vai casar ou é uma escolha econômica, não é isso? Sim. É escassez. Imagina, é uma coisa escassa ou é abundante? Sim, escassez. É escassez. É isso, mulheres com coisa escassa, não é isso? Sim. É um bem econômico, não é isso? Não é só dinheiro, tudo que a gente está vestindo, esse lugar, esse imóvel é um bem econômico, não é isso? Sim. Onde você vai morar é uma escolha econômica. E é isso, ser um ativo não significa que é financeiro, não é isso ou não?